Com certeza você já escutou a frase A prevenção é o melhor remédio Ela se encaixa perfeitamente Quando falamos sobre odontologia E a importância de ter o acompanhamento A máscara pode até estar cobrindo O seu sorriso, mas isso não quer dizer Que você tenha que deixar de ir ao dentista Pelo menos duas vezes por ano É importante Geralmente a gente orienta Que a pessoa vá pelo menos duas vezes ao ano Mesmo que não esteja sentindo nada Porque só o dentista mesmo Para detectar alguma coisa Não esperar aquele dente doer Porque às vezes o que está incomodando Não é nem algo que está tão grave em vocês Só o dentista mesmo para detectar Até outros tipos de problemas Às vezes o dentista acaba detectando Até problemas relacionados a problemas sistêmicos Não relacionados somente à saúde bucal Essa cadeirinha aqui mete medo em muita gente Mas não devia ser assim não Até porque os dentistas podem te dizer E te indicar problemas que você nem sabe que tem Por isso, atenção com a saúde bucal É imprescindível, inclusive Nessa época de pandemia Outubro é considerado o mês do dentista Já que contém no calendário O dia mundial do dentista Comemorado no dia 3 de outubro E no dia 25 O dia do dentista brasileiro Um bom mês para você repensar sua saúde bucal Então corre para fazer sua prevenção com o odontologista Eles garantem, dá para ser atendido de forma segura Tomando todos os cuidados necessários A gente está com um protocolo todo estabelecido Então as pessoas começaram a sentir mais confiantes em voltar E viram como é importante Sempre estar cuidando também da saúde bucal Então pode ir ao dentista que vai ter toda a proteção necessária Isso mesmo, até porque a cavidade oral É onde mais se aloja a questão do Covid-19 A gente já viu vários estudos sobre isso Então sempre estar mantendo também a questão da limpeza É muito importante Obrigado 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 Obrigado